Música 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 Amém. 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 Vamos lá. Muito legal, não é? Que isso é uma indiscidência. Vamos cantar uma música nova chamada Sacanear. Começa com o quê? Com batera? Começa com batera? Só pra dar o foco aqui. Sacanear é o que estão fazendo com a gente hoje. Hoje, no Brasil, somos sacaneados. Música Eu não sei o que Deus fez fazer Eu não sei o que Deus fez fazer Eu não sei o que Deus fez 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não por isso, mas por que foi uma música nova, só para contrariar, não para contrariar o grupo de bagote, mas só para contrariar os nossos anos de 16, uma música nova que vai culpar os nossos pais, por isso tudo que está acontecendo. Os nossos pais, o Barbosa, os nossos pais, Celso de Melo, os nossos pais, Fiux, Pega o nome dos outros lá, Lewandowski, enfim, os genuinos, os jiseus, todos esses, da banda Raduz, a banda, a primeira vez que a gente viu a banda foi numa corretanha, foi numa corretanha, a gente era... Ah, enfim, não vou lembrar o nome que eu ouviu lá atrás, mas acho que a primeira vez que a gente ouviu. E aí, fomos conhecendo outras coisas, aí ouvimos o... Exploiter! Eu quero falar da banda do Gilmar, mas eu não vou saber falar do que eu ouviu. Do que é que eu ouviu? E nós tínhamos aquele split também, que a gente achava muito legal, que depois a gente fez até uma versão também, Acho que foi pra... comemorando, foi um tributo, ou um tributo ao ARD, que nós gravamos Fome. É? Lembra de uma... Fome? Fome! Fome! Engraçado, antigamente a gente falava um monte de besteira nas nossas músicas, tínhamos músicas sérias, não precisa de besteira, mas eu acho que a gente foi culpado pelo funk, os caras ouviram nossas músicas que só fizeram música de besteira, que sacanagem. Antes era só a gente, Gilmar. Agora é um monte de gente fazendo sacanagem, nem tem graça mais. Fome! Fome! Muito obrigado! Boa noite e uma diversão para os filhos. airi...